Música Back de um programa Pro Info Não, não há nada, nada difícil Sabe a cofe aqui Não é contesta-nos, é para ir, não? E, já Bom, resolvemos que agora a nossa Passarriba Bom, tem um par de temas de país Unirante aviação Se não se quer do lado de parte de aviação Com a declaração De Sr. Etienne Eis Se você tem uma nota de não Então, o que foi, vai passar A França, o governo Põe o Sr. Eis para vigilar A situação aí, ou para coordenar Com o que queriam Então, a situação que eu Pensei também Que não pode parar de bula Por motivos que Não pode parar de bula em Venezuela Para sobre o presidente Põe como condição E são com o stop de bula No Nupo Bimber Então, o que queriam E não Está tendo uma situação Com um presidente De um país O DB Um candidato De companhia de aviação Vou põe como condições Então, como que eu me sigo Esse negócio Com pérdida? Então, a vez não se realiza Que aparentemente Tem Diferente companhia Que tomam E decisões De stop de bula Em Venezuela Diferente de Nangônia Aparentemente Gol No stop de bula De Brasil United Airlines De mercas Para sobre o nascimento De uma decisão De stop de bula A Vianca Então, de com Eu sei que nós Nós estamos querendo esse negócio Que é uma montanha Para você Que eu me enviando A montanha E me enviando A um certo ponto Eu estou bem diante Então, pela capacidade Eu não posso De nada Outro Então, eu me lembro De uma entrevista De um problema Aqui Com Etienne Ace Não é Etienne Ace Sorry Hervin A vim diante Também De quando Alaga Uno Se é de a permanente Bisa De quando Há 100 mil De qual Avisão Mente querem Mente querem Que o De quando Há 100 mil Pero ok Se deve Há 100 mil Dólar De quando Nossa Puntra De quando Fimante De De 50 mil A 25 mil Muitar Como se é Esse negócio De pê-palo Então, eu ainda Tava de um ponto E saque também Não apontar E Etienne Ace Para contestar De connotar Digo Que Venezuela Arriba Venezuela De incomustível Per avião Então, eu me enviando Toma Comustível Se acabou Me enviando A minha avião Para a tênca E nada Então, eu te abaste E o gasto Então, eu não Mas agora aqui Senhor É esse Boa Essa alibisa De recomendar Governo Para drop Esperança De cobra E Sem Que Venezuela De menos Muita Sinti falta Que A França Então, nós O país da Venezuela não está a atender os assuntos de rafineria, não está a atender os assuntos de aviación, não está a atender os assuntos de imigração, porque é o idade e não está a sair da Venezuela e da Corsão, e quando a gente sente falta de dinheiro com a Corsão, não está a atender. Bom, não está a atender os assuntos de aviación, não está a atender os assuntos de rafineria, não está a atender. A minha território, a minha território. Você sente nosso problema. Você não está com o dinheiro, mas o líder do Al Capete, não está com o que ? na venezuela na vim ver o parlamento de antiga setembro mochão de desconfiança mochão venda tanto era como domínico winnie paulo meu amigo sacanam por favor de gobierno imaginável coisa para uma incitação de um país como o senhor vai atender não está a autor para haver a ver 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 autónomo de um reino se há de discussão não vai pensar nossa colônia não está nos mesmos dão valor de autonomia com nós tive a tu situação que vem da corção Mas isso dá valor na sua autonomia. A situação de aviação está, um, alarmante, essa, como é isso? Essa urgencia. E a situação de Guantan, Zeng Rang, Camina, essa baixa direção que o Bonopo põe a Venezuela na banda. Não, não pode. O Bonopo põe a Venezuela na banda. Que me encorçou, tem uma posição para nós chegarmos a uma solução, então nós vamos assumir a nossa responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade, terá a delegação, vai atender com o interesse do país. Para sobre si, a Holanda começou, com o nosso reino, ah, quem está o Bibiá tem visto nós, o nosso reino tem o nosso status igual. Quer dizer, também pode ter uma mesa. mas não é praticada, parce que nós não temos o status igual. Mas agora, há uma situação aqui. De como não pode ter uma delegação? Como dizem-me? Tris partidos? Como que quer dizer? Vai atender com o interesse. Atender a situação do país. Sim, para a Venezuela. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Oficialmente atender a situação. Não, mas eu não sei o que está dentro dos mentes, dos políticos, mas, seguro, o que é político, não é que tem o que é 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 o que é. Então, eu vou dizer, mas, para pensar o mal, para pensar o bom, você sabe que tem o problema que nós temos. o senhor Scott, você tem o maior bom contato. Você me sabe, não é? Sim, ela demonstra a minha vida. Ela demonstra a minha, o senhor Scott, ela demonstra a minha, o bom contato. Você tem o que, para mandar, para ver, tem a, é, 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 conversar com a Fianca, um, 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 aqui, antes de conversar, de com, eu vou dizer, por motivos políticos, tem o Scott Urbana, tem o Scott Urbana, que a minha vida pode ser trama, não é? Porque a minha vida pode ser trama, Uma delegação, incorporar parlamentares, o senhor Scott, para abrir a minha vida. Então, ela não está trabalhando junto, então, ela não pode ser trabalhando junto, 21 membros não tem, e o governo está trabalhando junto. É, assumir a responsabilidade. mas, aqui tu vai, está ali, não, não, a Colômbia, a Colômbia, o Scott está convicto. Sim, porque é o Scott urbana, tem o Scott urbana, Tem o bom. Sim, você não vai, o Scott urbana mesmo. Uh-huh. Así é. É, o ponto está? Não pode ser, não pode ser. Não está parlamentar, não está parlamentar, não está representante do povo. Você que não não pode ser? Não pode ser? Você que não não pode ser? Você que não não pode ser? Eu não tinha contato com duas pessoas de Bolana. Outros pessoas, o governo... Mas o problema é que o nosso país está perdendo o trabalho que é o país. Então, esse é o que eu quero dizer. Gente está perdendo o trabalho. Isso não passa a dia de cova. Não quer ser cova desde ver se é algo, não desde condenar a cova. O único que a China não está atrás. Não está atrás a base de... Não está atrás a base de negociação. Todos os políticos, todos os negociantes, todos os estudios. Os negociantes, se eu conheço o bom, eu vou negociar melhor que o melhor que o melhor que o bom. No momento que eu prometi que o Brasil, eu tenho um problema. Não tem que ser contato, está mais importante que uma formalidade. Isso é uma formalidade de protocolo aí. Exato. Não tem aí. Mas não tem um único negócio, não é? Eu não sei o que eu sinto aqui, não? Não. Eu não me lembro, eu digo, eu tenho organizações. Exato. Então, isso aí passa o tempo de, o senhor Karrasco, a pessoa que dá-nos... weil quando abri... Pra quanto país ela vai... Sim. Atender. Essa está entendo, porque agora é entero a critica. O senhor Karrasco está sentado mais diante com a delegação oficial do Kosovo. Então, o mundo está chamando contato com coisas importantes. Temos que ter uma função de primeiro-ministro para manter em contato. Para manter a guarda de uma coisa tão formal de protocolo, só para manter em contato dentro de uma coisa. Formalidade vem dessa vez. Mas tem que demonstrar esse tópico aqui. Nós, 21 parlamentares, se bolsou que esse país tem um favor, nós recomendamos, vamos recomendar, formar uma delegação de governo, de parlamento, junto com a Holanda, de representação internacional, vai a Venezuela formalmente atender essa situação aqui. Nós possamos, o povo entende, não, não está Loma Cante Moraya, você sabe que não está Loma Cante Moraya. Aparentemente, nós gostamos. Isso é só de Loma Cante Moraya. Antô, para mim, turma, três e dois. O três e dois, para mim, para mim, nós toma lo que tem. Ah, o que é lá? a papo? Já está. Então, não está passando em dia, acaba. Correto. Então, ainda queda, o povo de Corsol, mas você sai, você verá isso aí. Que chinês está passando o mesmo coisa, né? Que chinês está passando, mas praticamente está passando um coisa, quase mesmo um coisa. Logo está passando que o ZenRong está com muito renda, a forma multidisciplinar do time. Nós, e Bet, existem três companhias internacionais, a Bet, o ZenRong está com muito. E o que está passando? Laga e companhia, e-e-e-e-n, siga, e trá. Mas o que está passando? Não está passando ninguém mais para conversar com chinês, não. Quando o governo volta, não está passando um grupo. Então, o que está passando agora, agora é o senhor Rejana, o primeiro ministro Rejana, que vai para um grupo de trinco e em treinco. Vai para o Bet, vai para, vai para. Vai para você, e-e-e-e naquele espetáculo de votação. E isso éfruitante e, aparentemente, o ponto é verdade, não está considerado, quando o momento é, que não se sente, ao governo do país, como isso, então não se sente, ao governo, que o partido não pode mudar, então não se sente como continuação. Então, é a cultura política de nós, de lá, mas virar o governo, turco com a França, a regla, aparentemente, está bom. Esse é o nosso sistema burocrático, antigo, que não está funcionando. Então, não precisamos, turcos com o governo, antes de orar assim, estão mal. Não, 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 não. A grandeza está de interesse do país, é o que você quer com ele, então, você segue. Então, você perde tempo. A firma, a própria soberana da assignatura, então, eu tenho... Perdoe o tempo. Mas, com o PISAS, o Cabinete de PISAS, aqui é o que vai entender, seguir. Esse é o governo que você acha. Exatamente, mas não é assim, não. Esse é o governo que tem um cara. Então, depois, eu me perguntar, mas eu me perguntar, mas eu me apri, eu tenho um aluno, mas eu me perguntar, o que você tem, o que você acha? Então, eu tenho um sindicato com... De staff. De staff. De staff. Então, o PISAS, se está bom, ou se está mal. Passou-me, já na saca, sacando, era como foi, na saca, mas eu me lembro, estrategicamente, o governo sabe que tempo e sindicalismo foi. De negociação. Então, tipo de coisa, incrível, que nós estávamos aqui, de 2017. Então, nós temos que pensar, nós temos que viver para países que, para quê, excluir outro? Tem exponentes, nós temos que pegar, no novo, que está papo, de inclusão. Se está verdade, nós está, incluir outro, não importa, assim, a coisa que nós vamos nos nombrar. Então, dentro do assunto, nós temos que excluir, nós temos que contradicir a filosofia, como essa mesa, a propaganda, com a inclusão. Correto. Vamos, para o Rincón Boneiro. Sal uno, Boneiro. Conta. A outra hora, que eu tenho uma vez, eu acho, eu, me lembro da isla de porção, a outro país, porção, aqui que é a isla, a país. Essa é a palavra. Essa é a praça. Ah, ok. Bom, a dosta anilogia, como eu te disse, a dosta, é verdade, sim. Passou-me, agora, dentro da expressão. Então, vou expressar com uma isla, Corxão está uma isla para sobrar, é um território ronde na Palamã. É difícil não. A pessoa não tem a pergunta também, obviamente, se pergunta qual é a isla mais grande no mundo. Ok. Então, se você estudar a geografia, eu vou falar com um land, um land, a isla mais grande no mundo. Você está ronde na água. Corxão está pequeno. Antônio vai dizer um país, e tem que ver que é formalidade e é país. Corxão, a pessoa não se pensa país, Corxão, de territórios ou formalidade. Então, país. Antônio tem que pensar, ou não se vira país, ou não se vira país, ou não se vira país, Corxão. País, Corxão, autônomo, bem reino. Muito largo, Antônio. É ponto tarde, se da verdade nós temos um país. País, Corxão, autônomo, bem reino. Mas, agora nós temos um país que eles não foram formalmente danificados, com a nossa autonomia também. Mas, agora nós temos uma boa decisão de passar, que eles interessam de bom território. Correto. Mas, agora nós estamos falando agora, que nós estamos falando de quem toma decisão dos territórios e o que nos societamos hoje. Já que o país. É governador mesmo país. É governador mesmo país. Ou... É, agora... Olanda, é o biudá... Antô, tem outra discussão, mas, também, é personal, o quero ver dentro de um grupo, não, grupo no político, o quero ver denunciar. E a forma com olanda que está em trata, não tem a reeleção, online, está em ou sai a loja líder em mesa. Não da verdade. Tem autonomia. Cada rato é o ponto de me enlante Tem autonomia Ou se tem autonomia Convém cada rato Agora nós temos que tomar decisões De certo peso O lado da vida Tem negociação Tem negociação com chinês Tem esperto de negociação Mas o território que perde Está corso O dia de... O dia de que você vai Também não sabe O primeiro ministro de Antia A senhora Maria Libera Peters A minha conta Personalmente 340 de delegação Personalmente A Sintaguara Olanda A senhora 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 Que dia Ulanda Está bem com o seu espírito Para ajudar a nós Sim, sim, sim A senhora está bem Ai não A senhora A senhora com a redelegação, com o primeiro-ministro também, quando falaram com a Lucincha, com quem está aqui, conversaram com a Nanda Despera, não dizem com a senhora Maria, já, vem firma. E dizem, está menos a perda, o pessoal com o Shell está menos a perda. E o contrato, até aqui, até aqui, em 2019, agora, bom, tique, tique, se tem que ver, que está 22 milhões, está pagado para aí, que a mina, vou pôr no negócio como a minha. Mas a nossa deposição é trobe, por exemplo, a comissão é um comunicado de senhora René Rosalia, que praticamente está chegando a uma conclusão, que nós, em um momento, começou a realidade, está aqui que o etnês me busca, dentro do Caribe. Está bom, para despedirmos para a senhora Rosalia, para ampliar a sua análise, mas, quando está a perda, o René está bem para certos interesses. Que é o político cá, o etnês está bem para um interesse. Mas, para nós, sempre nós sabemos que o pessoal está aqui, quem está ficando, é preciso, para negociação, resultado, é preciso. É preciso. O carro é chinês, então, saca proveito, pessoal, vou pôr direita, não me explica você uma coisa, eu vou pôr direita, uno, aqua eléctra, vou pôr direita, refineria, tudo, quando eu ponendo no nível, camina, corrente, também vira, top. Onde em conta, nós também pagamos roupas, e também, onde em conta, corrente, cai a fogo cada vez. Há dois meses, diferentes barras, troveu corrente, cai a fogo. Que vem de, nós podemos direita com ele, para negociação, top. E refineria também, bobo de cheio. É que todos gostariam de uma mesa, mas a prova é de depender, o que interesse, é só que você sente, o nome de corso, qual interesse é de defender, onde você sente, em um ano. Em um ano, correto. Então, mas a senhora Rosalía, é patriotismo. Exatamente. Mas a gente, é que é de vista, que o corso, não me esteja bom, e o Iugosó, sabe que não se misté? E o Iugosó, patológico. Lá, me diz, de ontem, o número de remédios 100% natural, 692-5218, não tem número, já mais eu acertifico, reica, claro que tem o oxi-plus também, que te ajuda, segura, de ninguém em costo, como tem. Maleza, empoderé, remédios 100% natural, 692-5218, ou 788-5218, também me acorda, me luta, e a campanha de seguir, vai buscar, costa, bocumina, bocalina, e me guarda, mas também, não luta, que nós temos também, Kiwecha Carrental, Kiwecha Carrental, 527-9483, ou 461-1383. Deu final aqui, mañana, nós também recebi, Jeanette, Jeanette Méndez, conta de, esteja estudia financiera, nós também conversamos, e vai contar para, que nós me returei aqui, nós temos de padrinho, que nós temos de padrinho, mas nós temos de padrinho, aqui, o senhor está claro, firma, o senhor, o senhor está lá, porque, o senhor está lá, o senhor está lá, já sabe, o senhor tem um grupo, de 100 pico, muito trabalho, Holanda, e depois, para trás, de regiões. A mim, você quer, chega o momento, para, oportunidade, tipo, nivel de estúdio, aqui, regalar na Corsão, Francis. O senhor está lá, é, e você vai seguir estudando, aqui, mas, senão, de lado, tem o impacto, não, privado, tem o impacto, um, não, tem o impacto, tudo, a Minha, disciplina, não, tem o candidato, Então, não porque não manda toda a maioria das minhas cabeças. O futuro é o que você manda. Inclusive na Holanda. Há um análise no último dia 20 anos. Quanto é a boa cabeça de nós? Que vai a Holanda, vai a Duca e nós conseguiremos. Quando nós conseguiremos. Isso é uma dificuldade. Nós do país Corsão. Temos coisas para atender o país aqui. Então, nós temos uma ampla possibilidade com gente. Para chegar aos graus mais altos. Dentro desse país. Nós estamos contra o nosso queda. Discutir sem tomar decisão. Então, no sector privado. Tem escolas privadas. Você está acabando a disciplina. Então, em vez de pagar para ir lá. Paga pequena. Invertir. É possível. É... É... Porque o povo passa de um nível mais alto. Aqui não é só o que ele pode. O governo está. Significa de par. Primeiro ministro da região. Tu... É três partidos. Para pedir... Enseñança. Enseñança. Assim é boa. Aí é agora. Aí é agora. É agora. É momento passeio. Porque eu acho que quatro anos. Com o leu não se ensinança está. Aí é 50 de um velga cá. Para cantar aí. Aí é. Se tem. Para... É promédio de escola. Tem velga. É. Nós saímos. Nós saímos. Nosso amigo... Tariusz Puntém. Silvio Puntém. Ele é o quanto. O que é? É o velga. Isso mesmo é quea. Isso é o meio velga. Nós estamos até a final. de parte do rosto de João Marciana e da minha francesa Matelha, turco é bom, amanhã não esqueça de ir embora, não se preocupe. Cuida a curva, até amanhã.